Música Vindo Deus, que neste mundo o pecado enterou Por amor santo e profundo, a seu Filho enviou Para vencer o pecado é você, pecado Tu também podes ser salvo, oh Jesus, podes ser salvo Vai a Ele sem tardar, vai ao Mestre sem tardar Na prisão do teu pecado, Cristo quer te libertar Ele foi crucificado para te regenerar Em Jesus, o Cordeiro, que te salvará Servo és do teu pecado, muito estás no teu pecado Crê somente viverás, para Cristo viverás Música Ouve a voz que te combina, dá ouvidos ao teu Deus E terás a nova vida, que por graça tenha os céus E terá em mim, Jesus Cristo, e terá a paz Ele é o fim da sua glória No esplendor da sua glória Vida interna alcançarás Galatão alcançarás E terás a energia